Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 26 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 36 a 38. Jesus nos conduz pela mão nessa intensa caminhada de quaresma. O pecado feriu profundamente o nosso relacionamento com Deus e o relacionamento com nossos irmãos, e cada pecado pessoal torna mais fundo esse abismo que nos separa dos outros e de Deus. Precisa de uma potente guinada, de uma conversão total, que se chama misericórdia, perdão, benevolência, gratuidade. Tudo bem que fazemos voltará em dobro. Vamos escolher com inteligência que rumo dar a nossa vida, nesse tempo de conversão e de escolhas importantes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse, Uma medida boa, socada, sacudida e transbordante, será colocada na dobra da vossa veste. Pois, à medida que os ardes para os outros, servirá também para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sede misericordiosos como vosso Pai. Não julgueis, não condeneis, dai e vos será dado. Com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. A caminhada quaresmal nos coloca diante dos olhos continuamente a nova e exigente lei de Jesus, os seus mandamentos. Sempre lembremos que antes de exigir algo de você, Jesus te capacita. Por isso que é inútil se esconder atrás de um dedo, de um não consigo. A palavra não consigo significa, na verdade, não quero. Não quero me abrir a Deus. Não quero que Ele trabalhe em mim. Não confio em Deus. Substitua o não consigo pela frase, Com a ajuda de Deus eu vou conseguir. Sim, eu vou conseguir. Eu acredito que Jesus em mim realizará o milagre. Com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. O que você semeia, um dia você recolherá. Quem semeia vento, recolherá tempestade. Se você for durão com os outros, os outros o serão com você. Se você dá coice à direita e à esquerda, coice você receberá. Se você roubar, você será roubado. Quem de espada fere, de espada morre. Essa é a verdade sobre a qual o pouco se reflete. Isso nos ajuda a olhar a vida com bom senso. Mas Jesus nos convida a ir além do bom senso. A olhar para o nosso Pai do Céu. Somos filhos do Altíssimo, e a bondade do Altíssimo está no nosso sangue. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Dai, e vos será dado. Uma medida boa, socada, sacudida, transbordante, será colocada na dobra da vossa veste. Pois, à medida que os hages para os outros, servirá também para vós. Não julgueis, senão sereis julgados. Não condeneis, senão sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Jesus bem sabe que o câncer da vida espiritual é o julgamento, a murmuração, a fofoca, o falar mal uns dos outros. E Jesus quer arrancar de vez esta erva daninha do coração de cada um de nós. Por isso fala de uma forma tão clara e decidida. Quem julga, não tem tempo para amar, dizia Santa Teresa de Calcutá. E quem ama, podemos acrescentar nós, promove sempre o bem, promove o outro. Nunca apaga uma chama fumigante, porque sempre espera que se reacenda. Cristo, pela encarnação, se torna um com cada um de nós. E dessa forma, nos torna deuses, ou seja, participantes da natureza divina, como falava São Tomás de Aquino. Portanto, tudo o que Cristo é, pode passar para nós. Ele o partilha conosco. A coragem que Cristo tinha, enfrentando a crucificação, pode entrar em nós e mover a nossa vida. A determinação com a qual Cristo derrotou o demônio, hoje vive em mim, se eu permitir. Cristo me dou a sua força. Essa é a extraordinária verdade. A capacidade de amar e perdoar que Jesus demonstrou em sua vida terrena, hoje vive em mim, porque o amor de Deus foi derramado abundantemente em nossos corações. Os mártires nos demonstram que nada é impossível para quem tem fé no poder de Deus. E nós somos participantes deste poder. A morte que tanto medo traz é enfrentada com coragem, até por rapazes e moças, por adolescentes e crianças. Amar é possível, perdoar é possível. Oferecer a outra face é possível. Doar tudo e se doar até o sacrifício extremo é possível. Porque Cristo vive em ti, vive em mim, e a sua força é a nossa força. Sem nosso mérito, Deus nos torna partícipes da sua força, da sua bondade, da sua misericórdia. Quem diz não consigo, está dizendo que não acredita no poder de Deus que age nele. É claro que com as nossas forças não conseguimos mesmo, mas precisamos ter bem claro na cabeça e no coração que Jesus vive em nós e nos capacita a viver a vida de Deus. Podemos amar com o seu coração. Podemos falar Abã, Pai querido, como Ele falava. Falar junto com Ele, com a voz dEle. Porque Ele é nós e nós somos Ele. Para cortar o mal pela raiz, Jesus fala, não julgueis, não condeneis, porque os olhos que condenam não são os olhos do amor e só podemos enxergar bem com os olhos do amor. Se não há suficiente amor em nós, pelo menos fiquemos calados. Somente um coração que ama é capaz de analisar com profundidade o comportamento de um irmão, assim como faz uma mãe, como faz um bom pastor, um médico. Fora deste olhar, tudo se torna vivo e diabólico julgamento. Precisamos pensar bem como é que uma mãe olha para o defeito do seu filhinho, o enxerga muito bem e o ajuda a vencer com paciência, encorajando e amando. O olhar da mãe não é um olhar de julgamento, mas um olhar de estímulo educativo. Se um dia você tiver que corrigir um irmão, é indispensável que este irmão sinta que você o ama profundamente, que você acredita nele, que tudo o que você fala é para o bem dele. São bons conselhos para ele ser feliz na vida. Jesus nos pede um olhar de amor, um olhar que constrói e nunca derruba o irmão. Devemos torcer pelo bom êxito do irmão, acreditar que ele vai vencer seus defeitos e o melhor dele vai sair. Vamos lembrar sempre uma das primeiras regras para quem trabalha nos nossos retiros. As pessoas que temos na frente serão como nós acreditarmos firmemente que elas possam ser, no sentido que o nosso olhar amigo será a linfa vital para elas. Concluímos com as palavras do Papa Francisco. Esse é o tempo da misericórdia. Cada dia da nossa caminhada é marcada pela presença de Deus que guia os nossos passos com a força da graça que o Espírito infunde no nosso coração para plasmá-lo e torná-lo capaz de amar. É o tempo da misericórdia para todos e cada um para que ninguém possa pensar que é alheio à proximidade de Deus e à força da sua ternura. É o tempo da misericórdia. É o tempo da misericórdia para que quantos se sentem fracos, indefesos, afastados e sozinhos, possam individuar a presença de irmãos e irmãs que os sustentam nas suas necessidades. é o tempo da misericórdia. É o tempo da misericórdia para que os pobres sintam pousado sobre si o olhar respeitoso, mas atento daqueles que vencida a indiferença descobrem o essencial da vida. É o tempo da misericórdia para que cada pecador não se canse de pedir perdão e sentir a mão do Pai que sempre o acolhe e o abraça. Irmãos, depois dessas simples e humanas reflexões, vamos ler novamente o breve trecho de hoje para que Jesus infunda em nós a atitude certa para viver todos os nossos relacionamentos. Naquele tempo, Jesus disse, Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma medida boa, socada, sacudida e transbordante será colocada na dobra da vossa veste. pois, à medida que os ardes para os outros, servirá também para vós. Vamos dedicar mais um minuto para notar as frases que mais nos atingem e falam ao nosso coração. e e e Amém. 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 Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, bem objetivo e prático para vivenciar essa palavra com todas as nossas forças. Amém. Amém. Somos filhos do Altíssimo. Paz e alegria a todos. Sejamos misericordiosos como Deus. Paz e alegria a todos. Desejo ser reflexo vivo teu E proclama a tua misericórdia Derramar a minha alma sobre o outro Desejo ser reflexo vivo teu E proclama a tua misericórdia Derramar a minha alma sobre o outro Misericórdia Misericórdia Sejam os meus olhos Sempre atentos A dor do meu irmão Misericórdia Sejam os meus lábios Tendo sempre Tendo sempre Palavras de perdão Que no meu coração Transborde a caridade Que emana Do teu coração Misericórdia Misericórdia Sejam os meus olhos Sejam os meus olhos Sempre atentos A dor do meu irmão Misericórdia 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 Sejam os meus olhos Misericórdia Misericórdia Sejam os meus olhos Montagem Que emana Que emana Do teu coração Que emana Obrigado.